Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com a novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Um liga e um geladeira. Geladeira tomou tag de scout, rapaziada. Mais um, geladeira. Morreu. Fundo morreu. Calmou, calmou, calmou. Compre o meu jogo e o seu arrombado. Tá foda, piada. Sem querer. Não, esse cara aí é verde, não é? Ou é B? Estou marcando B se ele ruxa o B. É B, é B, é B. Meu amigo. TNT total, velho. Gal? Gal? Oi. Se está bem? Eu estou. Estamos indo. Pai. Mas, olha. Eu estou indo. Eu tenho raio. Falando para mim e irmãos, não é? Vou me ir para mim. Não. Não. Nossa, aí você cavou, viu, grandão? Olha. Olha. Aí você cavou, viu, grandão? Nossa senhora, velho. Aí você cavou, viu, grandão? Mano, você ficou pá, velho? Eu confesso que agora eu fiquei pá, velho. Tipo assim, tava um clima de suavidade, velho. Fundo entrando. Varanda, varanda 3. Fundo. Nossa, eu vou cortar todo mundo, eu vou cortar todo mundo. Foda-se. Coronado escuro. Todas, foda-se, vem. Vem, eu vou cortar todo mundo, não vai passar ninguém, velho. Pode abrir bomba, que eu sei que você vai. Eu vou cortar todo mundo. Eu vou cortar todo mundo, não vai passar ninguém. Meu amigo. Eu achei que não tava queimando muito perto. Cadê meu? Tá não, tá não. Focou, chá. KNG. KNG. Bota a liga lá. Mano, eu tenho mais um que uma banda e um só, hein, mano. Tava atrás do... Que pava na direita. Geladeira tomou tag de scout, apagado. Mais um, geladeira. Morreu. Fundo morreu. Tá suado. Calmou. 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 Foda-se, ó. 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 O que é isso, Vinícius? É, ó. Foda-se, ó. Basile não vem, rapaziada. O Crocs, o Crocs. O Crocs, o Crocs. O seu, tiozão, né? Presente, tiozão. Eu decidi comprar Crocs porque o Nico falou que ali a gente tinha que tá aí, Liquid. É, que o capitão antigo desse time usava Crocs. Ah, não, brincando, já era meu. Bom, hopefully, isso vai te dar sorte nesse match-up hoje contra o Na'Vi Fallen. Muito obrigado por seu tempo, mano. Obrigado, Black. Gryffet, Gryffet. O Zayu, né? O Zayu. Que isso, Ratão? Chega a 1x3. Será que o Zayu tem o que é preciso? 40 segundos. Tem que pegar C4 e levar melhor pra cima de XY Magisk e Glaive. Que é uma situação difícil, é uma missão quase que impossível. Mas é ele. 1. 2. Mano, é tudo muito fácil pra ele, né? 3. Mano. Ele é embaçado, velho. T4, nossa. Eu tô subindo, tá? T4, rua. Eu subo, eu subo. T4, rua. Banheiro. Banheiro. Porto. Boa. Mirei aqui a fresta da rua, guys. O cara pode sair da liga. Cuidado, ó. Tá na fresta, se ele vai pegar pro bombe, eu mato ele aqui. Smoke. Fazer da fresta. Mirei, manguei por cima e vou mirar a bomba. Dominar a raiva. Cariga. Colado, colado, colado. Que banheiro? Tu. Banheiro. Que banheiro? Que banheiro? Que banheiro? Que banheiro? Que banheiro? Eu ia pular ali e desistir. Eu ia pular ali e desistir, ia pular o peito e desistir. Flashback. Não pulei, nega. Falta. O que que eu joguei, clã? Que banheiro? É, quebrou a Eagle. Toma, 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 toma. De nada. Colete, capacete e um sonho. Se liga na entre do professor, hein? Olha lá, olha lá. Rasgado. Presente. Ué, o Elixi roubou, ele roubou os... Tá valendo o chat. Vou bagar, vou bagar, baguei. Passa, passa, passa. Não põe um e um atrás. Não põe um atrás. Que banho? Que banho? Tá valendo o chat. Não põe um atrás. Não põe um atrás. Caraca, não põe um atrás. Três, três, três. Pegou a minha. Uma mais. Nossa, que tão ruim. CP, velho? Cabo? Pelo que pêro, velho. Calma agora, velho. Dois fundos ruxando. Dois fundos ruxando. Dois fundos. Só tem esse. Só tem esse. Dois fundos ruxando. Tá a meia aí, já. Um B e dois fundos ruxando. Um B e dois fundos ruxando. Olha o TAB. Pegue os dois. Pegue os dois. Pegue os dois. O que é isso? 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 Mano, eu confio na WP de vocês quatro. Ele merece, velho. Ele é um gordinho firmeza, velho. Ele é, mano. Ele é firmeza, velho. Olha lá. Olha lá. Olha a carinha dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Legenda por Sônia Ruberti